Estamos de volta! Agora preste atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos e na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139,00. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de R$ 139,00. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. Sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dúvidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho sem dívidas. Olha só que legal. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip porque aqui você pode. 11 horas e 49 minutos. Solta essa sirene, Ricardinho. Porque ainda nesta edição do programa da comunidade a gente vai trazer para você uma quadrilha. A quadrilha foi presa, acusada de fazer adulteração de veículos, sinais de veículos. Aquele selinho que tem na placa? Pois é, essa quadrilha é acusada disso. E com eles a polícia identificou uma série de apetrechos aí para fazer essa adulteração. Até de mortos foram apreendidas também. E essa daí é a Kézia. Ela tem 19 anos. Se eu não me engano são 19 anos. É a Kézia que também está envolvida nesse bando. Bando de criminoso que a polícia prendeu. Desbaratou essa quadrilha aí toda. E a gente vai trazer ainda nessa edição do programa da comunidade. Mas por enquanto a gente vai trazer informações aí sobre uma prisão de 5 pessoas. Aconteceu lá no Alvorada, hein gente? Gente metido com droga. Não tem conversa não. A polícia vai lá, faz a abordagem e prende. Um traficante chamado, conhecido por Parazão. Parazão, a polícia estava tentando chegar nele. Sabe o que ela fez? Chegou na mulher. Postou na mulher do Parazão, que também estava envolvida lá na criminalidade. Obrigou a mulher do Parazão levar os policiais até a residência dele. Quando os policiais chegaram lá e encontraram esse monte de dinheiro. Olha aí. Tudo isso aqui, tudo é vida de gente. Isso aqui deve ser celular, roubado. Tudo isso que virou dinheiro para poder sustentar o vício. E a polícia acabou chegando na casa do Parazão. Prendeu a mulher. E ainda havia um outro casal lá dentro, também traficando, entorpecente. Polícia prendeu, foi todo mundo. A casa caiu. A casa caiu. Como diz Paula Francinete Braga Gomes, house desabation. Desabou total a casa para esse pessoal aí. Que foi todo mundo preso lá no Alvorada, depois da atuação aí de policiais da 10ª SICOM. Foram presos por tráfico de drogas e organização criminosa também. Porque eram pelo menos aí umas 5 pessoas. É que só tem 3. Mas tinha mais um casal aí também envolvido nessa criminalidade. 12 mil reais, minha gente. Aqui, ó. 12 mil reais em dinheiro. 41 trouxinhas de droga. Além de uma lista. Uma lista com o nome de todo mundo que gosta de dar uma cheirada aí na droga, usar entorpecente. Vai todo mundo agora fazer parte da investigação policial e a polícia vai prender todo mundo. Porque é isso que tem que fazer. Quem trafica, quem usa droga, quem gosta da bandidagem tem que ser preso. É isso que tem que ser. Quem é usuário tem que se tratar. Tem que procurar médico, tem que procurar psiquiatra, procurar os narcóticos anônimos, tem que se tratar. Agora, quem tá tirando a paz e o sossego das famílias vendendo droga e trazendo os menores e os adultos pra esse mundo nojento e criminoso que é o mundo da droga, tem que ficar assim, olha. Preso com a mão pra trás, algemado, pega o dinheiro todinho, leva todinho o dinheiro e acabou que a casa caiu. Eu tô aqui me perguntando, eu acho que ela tá grávida, Ivan. Eu acho que a Kézia está grávida, né? A Kézia, infelizmente, aí vai colocar uma criança no mundo com essa vida perdida que a Kézia tá. O marido dela também tá grávido, só pode ser esse aqui com um sério risco de ter problema cardíaco, viu? Olha o tamanho da circunferência abdominal do cara. Esse aqui tem um sério risco de ter arritmia. Tem nada. Gente, assim, nem ter arritmia. Quem vai ter arritmia é o pobre do cidadão que tá trabalhando, honestamente, pra poder levar dinheiro pra família. Tá aí o resultado. Lá no Alvorada foi todo mundo preso, a casa caiu, vai pagar o que deve pra sociedade, vai ficar preso, responder processo criminal. Quando sair de lá, se quiser sair bem, criar os filhos bem, tranquilamente, com menos dinheiro, mas com dinheiro honesto, pode fazer isso. É só escolher sair dessa vida criminosa. São 11 horas e 53 minutos, posso mudar de assunto, diretor? Posso mudar de assunto? Nosso telefone é 981 16 35 29. É o nosso telefone pra contato pra você que quer ir pro show da Banda Calypso, pro último show do ano da Banda Calypso. Tem vídeo de hoje? Tem vídeo de hoje? Coloca aqui os vídeos, deixa eu ver aqui. Essa tá um espetáculo. Calypso! Não, sobe o áudio. Sobe o áudio, quero ouvir. Olha só a paródia que ela fez. Olha aí, ó. E tá todo mundo mandando os vídeos e fazendo essa gracinha toda. Adoro! Lembrando que você pode mandar o vídeo de hoje também, viu, minha gente? 991 981 16 35 29. Manda o vídeo de hoje. Renison falou, traz as camisas, os ingressos, traz tudinho aqui do Boteco Prêmio. Tá aqui o Renison, que voltou hoje trazendo uma ótima notícia pra gente. A gente tava só com cinco ingressos e a gente, pra poder fazer com que a pessoa fosse pro show acompanhada de alguém, a gente tava fazendo aqui o arrumadinho, botando dois ingressos pra um, três ingressos pra outro. Mas o Renison chegou agora trazendo uma ótima notícia pra gente. Renison, é Renison. Renilson. Renilson. Renilson, nem eu nem tu, então é Renilson. Olha aqui, trouxe outra camisa, tá aqui outra camisa e mais cinco ingressos. Isso, isso. Agora nós estamos... Todos os vídeos aí que mandaram. Oh, meu Deus. Peraí lá, peraí lá, que deixa eu segurar aqui a camisa aqui. Olha, minha gente, tá aqui, olha, a camisa só com a Joelma, tá, minha gente? A camisa só com a Joelma. Porque tem gente ali no vídeo que tá postando a foto aqui com o... Chimbinha. Com o Chimbinha, né? Faz tempo que tá essa confusão desses dois, já era pra ter sim. Vamos lá, o Renilson tá aqui, trouxe outra camisa. Como você pode ver agora, nós temos duas camisas, vai ficar aqui guardadinha, e dez ingressos. Então agora a gente vai sortear cinco vídeos. Cada ganhador vai levar um par de ingressos, tá, minha gente? Você que tá aí do outro lado, não se esqueça de participar. Ainda tem ingresso pra vender ou tu trouxe tudo pra gente, Henrique? Não, não, nós ainda temos. Poucos, mas temos. Que o show é um show exclusivo e limitado. Mais da metade dos ingressos já foram vendidos até ontem, tá? E tá à venda na ótica veja da Cidade Nova, da Grande Circular, da 7 de setembro, da Eduardo Ribeiro. No valor de 40 reais ainda, o segundo lote. Olha só que show, vai ser lá no Boteco Prêmio. Você tá vendo aí as imagens do show. Amanhã, não perca essa oportunidade. Os ingressos, como o Renilson disse aqui, estão nas óticas veja. Ótica, onde mais, Renilson? Ótica veja e na bilheteria do Boteco Prêmio. E lá na bilheteria do Boteco Prêmio, que fica na Avenida do Turismo. Isso, isso. Explica aí direitinho como é que você faz pra chegar lá no Boteco Prêmio. É, ali na Avenida do Turismo, bem próximo ao Café Regional da Priscila, ali, bem ao lado do cemitério Parque Tarumã. Pode dizer, até pra não dizer o Café Regional da Priscila, que a gente de vez em quando toma café lá, eu, a Mara Augusto, a gente manda beijo pras meninas todas. E você que quer saber alguma informação e tudo, o horário de vendas e tal, pode ligar pro telefone 992-37-7245, é isso? Isso, isso. Esse só é o WhatsApp, tá? Esse é o WhatsApp? Só o WhatsApp. Não atende, manda mensagem. É, só manda mensagem, isso. Mas o pacote de dados tá funcionando direitinho? Tá, 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 tranquilo. Tem algum telefone pra pessoa conversar? Não, só tem o WhatsApp mesmo. Tem, a gente também tem um disco entrega, tá? Entrega os ingressos em casa? Isso, entrega, você liga, a gente leva até a sua casa, é o 9226-3959. 9226-3959. 9226-3959, você compra o ingresso delivery e a pessoa vai lá entregar o ingresso, né? Isso, isso. Sem nenhuma taxa, sem nenhuma taxa. Lucas, por favor, coloca aí, por favor, no rodapé, 9226-3959. 3959-3959, sem nenhum custo pra você. O pessoal do Boteco Prêmio entrega o ingresso da Banda Calypso, o último show do ano pra você receber o ingresso em casa, na tranquilidade e só se incomodar de ir pro show amanhã. 99226-3959 é o mesmo preço ou paga um pouquinho maior? Não, 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 é o mesmo preço, segundo lote, 40 reais, sem nenhuma taxa. Até pra entregar em casa, é o mesmo preço? Até, até pra entregar na sua casa. Lá na hora do show vai estar vendendo ingresso? Sim, sim, sim. É o mesmo valor também, até o momento de 40 reais. Até o momento, hein? Olha, pode aumentar esse preço lá na hora, né? Porque nós temos o segundo e o terceiro lote, nós ainda temos o segundo lote ainda. Ainda tem do segundo lote. Isso, poucos, poucos. Poucos, né? O Danilo tá ali se escalando, não vai ter não. Faça um vídeo e mande pro WhatsApp. Já fez? Olha, eu quero ver o vídeo do Danilo Alves. Danilo Alves mandou o vídeo, eu quero ver o vídeo que ele fez aqui da Joelma pra poder levar o ingresso pra casa e você continue mandando seus vídeos hoje. No final do programa da comunidade, a gente vai entregar pra você aí, vai divulgar, né, os nomes dos ganhadores. Serão cinco ganhadores, cada um leva um par de ingressos e os dois melhores vídeos, os dois vídeos mais criativos vai levar o par de ingressos e vai levar a camisa da Joelma. Então, participe. Desculpa me interromper, já que a gente vai fazer os dois que ganharam a camisa e vão também ter direito a entrar no camarim pra tirar uma foto com ela. Uhul! Gente! Eu só preciso de nome, só. Pronto, porque o Danilo desmaiou. Alguém chamou a facó de Danilo que o Danilo desmaiou. As duas pessoas que levarem aqui, as duas pessoas que levarem as camisas vão ganhar, vão ganhar o ingresso, vai ganhar a camisa e ainda vai tirar uma foto com a Joelma. Atenção, coloca aqui em destaque o WhatsApp do Agora, você tá vendo aí, é 981-16-3529. Gente, vocês têm que mandar o vídeo pro WhatsApp do Agora. É vídeo, não é foto. Tem que mandar o vídeo bem criativo, tá? Criativo, dizendo por que você quer ir pro show da Joelma ou então imitando ela, não tem problema nenhum, o que importa é que seja criativo. 981-16-3529. Os dois vídeos mais criativos, ganha o par de ingresso, ganha a camisa e vai ganhar beijinho da Joelma também, porque o Rei Nilson vai dar um jeito de levar lá no Camarote. Isso, sim, sim, sim. Show de bola, dado o recado, você que tá aí do outro lado, não perca essa oportunidade de participar. Segura aqui, Rei Nilson, por favor. Diretor, o que é que vem aqui? Obrigada, viu, Rei Nilson? Eu que agradeço. Tá, as ordens, viu? Diretor, o que é que vem? 11h59. Vamos lá, minha gente, o senador Romário, ex-jogador de futebol, foi lá no GAC, o local de atendimento à criança, à juventude, a crianças e jovens com câncer, né? E essa dificuldade toda, viu como é que é essa dificuldade toda de tratamento e esse apoio e auxílio que o GAC dá para essas crianças e para esses jovens que têm, que desenvolveram câncer aí, que estão em tratamento. E ele foi lá para acompanhar esse trabalho bonito. Solta o VT aqui para mim. O baixinho ex-jogador de futebol e senador do estado do Rio de Janeiro visitou o grupo de apoio à criança com câncer, GAC. Ele andou pelas instalações, distribuiu autógrafos e tirou fotos. A gente sabe que é muito difícil manter instituições como essa. É uma luta muito grande para as pessoas que aqui trabalham, tanto profissionais ou voluntários. O GAC atende mais de 450 pessoas, entre adolescentes e crianças, que lutam contra o câncer. Jair tem 19 anos e hoje ganhou mais o estímulo para vencer a doença, a camisa com assinatura do baixinho. Vai ficar lá, guardado no meu guarda-roupa para sempre agora. A visita de Romário teve o objetivo de atrair mais apoio para manter a entidade. Nós deixamos um recado muito importante para ele. O câncer infantil juvenil é a doença que mais mata as nossas crianças no Brasil. Antes de se despedir, o senador voltou a falar sobre a CPI do futebol. A prorrogação dessa CPI é de grande importância e relevância porque a gente vai descobrir realmente quem faz mal para o futebol brasileiro. Mercado, show de bola, acho que tem que se fazer isso mesmo. Acho que essas pessoas merecem parabéns, merecem palmas. Cadê as palmas, Ricardinho? Porque são pessoas que estão ali na luta diária dessa doença implacável e ao contrário da doença que desenvolve no adulto, a doença da criança e do adolescente, uma doença muito mais severa, mas que está recebendo tratamento. Se foi descoberto com antecedência, também tem possibilidade de cura, tem possibilidade de tratamento. Pequenos guerreiros e jovens guerreiros também. Força, coragem, porque com fé em Deus tudo é possível, hein, minha gente? Vamos lá manter a fé, manter a coragem, porque Deus resolve tudo. Deus resolve tudo, é só acreditar nele. Doze horas e um minutinho, uma ótima tarde para você que está acompanhando o programa da comunidade. Valeu pela audiência, a gente está aqui é para isso, viu? Não se esqueça, vão mandando os vídeos de vocês aí, que eu estou doida para ver essa criatividade do pessoal aí e saber o que eles podem fazer para poder levar para casa um par de ingressos do show da Joelma. Enquanto você manda o seu vídeo para o WhatsApp do agora, 981-163529, eu vou te dar um recado. Vem aqui comigo. Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada? Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada, que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga. E também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos. Tchau. Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. A gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. Doze horas e três minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente ainda nesta edição do programa da comunidade, a gente vai trazer para você aí uma super quadrilha que foi presa. Olha só quantos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma mulher de 19 anos que estava aí, tinha um futuro pela frente, já tem ficha na polícia, porque agora não é mais tratada como menor não. Sabe o que eles faziam? Adulteravam selo de placa, selo de placa, adulteravam placas de veículos e de motos. Com eles, além das placas que você está vendo aí, placa tudo falsa, tudo clonada, tudo cheio de história. Você vê ali uns sprays ainda ali para poder falsificar essas placas, também foram apreendidas motocicletas, provavelmente motocicletas roubadas. Então presta atenção só nessa quadrilha e esse trabalho dos policiais. E a quadrilha foi presa lá no Zumbi, está aqui na tela do Agora, trazendo informações para você. A gente trazendo informações para você ainda nessa edição do programa da comunidade. Você vai saber como essas pessoas atuavam, como essas pessoas faziam, o que elas faziam. E tem uma mulher envolvida ali que provavelmente era chamariz, viu minha gente? Ela que chamava a pessoa, ela que enganava, porque a gente ainda confia, a gente ainda acredita que as pessoas aí não têm envolvimento com a criminalidade. E aí está esse resultado aí. A polícia prendeu todo mundo, a casa caiu. Dá para sair agora, Danilo Alves vai trazer para a gente as informações agora, aqui na tela do programa da comunidade. Inclusive as motocicletas que foram apreendidas, a casa caiu, e caiu bonito. Danilo Alves. É isso mesmo, viu? Tanta gente presa que a gente precisa até dizer o nome. É uma parte de uma quadrilha que ela é especializada em adulteração de motos aqui na capital. Vou falar os nomes. É o Paulo Sérgio de Souza Pereira, de 19 anos. Joelson Pereira Araújo, de 23. Felipe Almeida dos Santos, de 22. Nathanael dos Santos Barbosa, de 23. E a Kézia Fernandes dos Santos, de 19. O Felipe seria o remarcador de chassis. Chassis é aquela placa, é aquela numeração do veículo, tanto do carro quanto da moto, que se adulterada já é verificado em caso de roubo. E quem vai falar sobre a prisão da parte dessa quadrilha que aconteceu lá no loteamento Castanheiras, no Zumbi 2, zona leste de Manaus, vai ser o delegado da delegacia especializada em roubos, furtos e veículos péricles e nascimento. Então, doutor, conta um pouco pra gente como é que foi essa investigação. Ou seja, eles já estavam sendo investigados há mais de uma semana, é isso? Isso. Nós recebemos denúncia de que havia uma quadrilha especializada em remarcar chassi no loteamento Castanheira. Ontem, com o apoio da Seleccional Centro-Sur, doutor Alessandro Albino, nos deslocamos ao local e verificamos que realmente havia uma oficina em que eles remarcavam chassi, adulteravam o sinal identificador de motos. Essas motocicletas apreendidas, elas vão ser identificadas e devolvidas aos seus verdadeiros donos. E é sempre bom alertar a sociedade na hora de comprar motocicleta, sempre observar alguns detalhes, ver se o valor foi um valor ínfimo, suspeitar qualquer dúvida, procurar o DETRAN ou a própria delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, que daremos o esclarecimento devido. Ok. Obrigado, delegado. Só para constar, teve outros dois presos também, que é o Daniel da Silva, de 32 anos, e o Erico Alan Pereira de Souza, de 26. Eles não fazem parte da quadrilha, mas também estavam no local, na Avenida das Torres, com placas adulteradas e também motocicletas roubadas. Bom, agora o caso, o resto do caso vai continuar sendo investigado para o resto dessa quadrilha ser presa. Né, Márcia Amaral? Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Danilo. Olha só a situação. A polícia foi lá para dar um incerto na quadrilha e ainda prendeu mais dois, que não tinha nada a ver com a quadrilha, mas que também estavam fraudando placas de veículo e é por isso que essas duas placas estão aqui. Agora, olha só, o delegado Pericles disse uma coisa muito clara, eu quero conversar com você aqui, olho no olho. Papo reto com você que está aqui do outro lado. Olha aqui, olha aqui, olho no olho. Você recebe um televisor, um celular, celular daquele smartphone caro, na loja, né? Que você sabe muito bem quanto é que custa, uma motocicleta, um veículo. Aí, lá na loja, o celular vale dois mil reais. Aí está o espertinho lá, quer te vender por 500 reais, você diz, eu sou esperto, não sou besta nem nada, vou comprar. É besta, é besta porque acabou de cometer um crime. Receptação de furto é crime? E hoje em dia, celular tem rastreador, tem uma série de mecanismos e softwares que faz com que esse celular seja identificado e localizado. Aí você que vai lá dar uma desperto, termina com um processo criminal nas costas. Nada diferente do que acontece com você que compra motocicleta ou você que compra veículo automotor, também por preço ínfimo. No início da negociação, ele até joga o preço lá em cima, colocando o preço como revenda. Vai lá e ainda diz assim, ah, é pela tabela FIPE, pela tabela FIPE, né? FIPE, 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 pela tabela FIPE o preço é esse. Você vai comprar, vai se dar bem. Não vai se dar bem coisa nenhuma, é roubo. É moto roubada, é moto roubada. Entendeu? E aí você vai lá, compra a moto roubada, sabe o que eles fazem para deixar de ser leso? Te rouba de novo. É isso que eles fazem. Eles venderam para você, daqui a pouco eles vão lá e te roubam de novo a moto. Porque quem compra furto não tem que ficar com o bem, porque o bem tem que ficar com o dono, aquela pessoa que está pagando ali o bem direitinho, com o suor do seu rosto, pagando direito o bem. E é isso que o delegado está trazendo. Não é esperteza, é crime. Receptação de furto é crime. Você está achando que está se dando bem, não está se dando bem. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se esses daqui, coloca a imagem deles aqui, por favor, Cris. Coloca a imagem deles. Se esse grupo de pessoas aqui não achasse para quem vender essa moto, se esse grupo de pessoas não achasse para quem vender essa moto, essas motos, esses carros, esses veículos, eles não roubavam. Porque o roubo só acontece quando existe quem compre. E aí a gente vê esse monte de petrecho aqui. Volta um pouquinho, Cris, por favor. Se for o caso, volta na tela mesmo. Um monte de petrecho para adulteração de chassis. Os chassis, eles são a identificação da moto, a identificação do veículo. A do Terô tenta legalizar ali o veículo, ou tenta legalizar a moto, mas continua sendo roubada. Ok? Então nada de ficar comprando moto, nem ficar comprando nada aí, que você não sabe de onde é que vai, não, de onde é que veio, ou qual é a origem, não. Deixa de ser besta. Ser esperto é viver honestamente. É isso que é esperteza. Que ninguém vai segurar no teu braço. Doze e dez. Cadê o freio, Ricardinho? Muda de assunto, Ricardinho. Muda de assunto. Porque vai ter música. Hoje é sexta-feira, treze. Vai ter que ter música. E ainda nesta edição do programa da Comunidade, você vai conferir, você vai conferir o Fabrício Costa. Fabrício Costa é do Arrocha. É do Arrocha. Você olha aí a música. E é nesse som, com essa música, que a gente vai por um rápido intervalo. Vou arrumar o dia pra dançar aqui na redação e você não sai daí que a gente volta já já, hein? É do Arrocha. 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 Tchau.